Fala galera que acompanha o meu timão, o Corinthians voltou a treinar na tarde dessa quinta-feira aqui no CT Joaquim Grava e mais uma vez como opção do técnico Cristóvão Borges, a imprensa não teve acesso ao trabalho dos jogadores. Olha, eu acho que não sei se pelo tempo que eu estou aqui no Corinthians ou de repente tentar me concentrar ao máximo nos treinos, não faz tanta diferença, mas acho que de repente para alguns jogadores se sente mais tranquilo, sabe? Até de repente cobrar e de repente às vezes é do treino, sem faltar com respeito, mas ser mais áspero nas cobranças para melhorar. Pode ser que isso tenha mais tranquilidade, saber que não tem ninguém aí, que a gente está mais sossegado. Acho que vai também de cara treinador, que tem sua maneira de trabalhar e a gente respeita, respeita o Cristóvão e ele tem suas maneiras de trabalhar e nós jogadores nos preocupamos em fazer o treino, em fazer o melhor sempre para tentar ajudar o Corinthians. Ainda nos primeiros 15 minutos, enquanto o elenco aquecia no gramado, foi possível notar a presença de três retornos importantes do elenco. O garoto Guilherme Arana, que desfalcou o treino da última quarta-feira com o Tersol, ainda está com o olho infeccionado, mas pôde participar do trabalho no campo. Já o zagueiro Wilson, que se recuperava de uma lesão no tornozelo, e o Meia Camacho, que tinha um problema muscular na coxa, estão em fase final de tratamento e já apareceram no campo para treinar com os demais atletas do elenco. Jogadores que hoje são titulares e reservas de qualidade, acho que temos um elenco muito qualificado e nós confiamos sim na equipe que a gente tem, que a gente pode chegar longe. O goleiro Cássio, que também retomou a sua titularidade com o técnico Cristóvão Borges, também comentou a situação do clube no campeonato brasileiro. A maioria dos times não gostam muito do Corinthians, claro, se cria essa rivalidade, se puxar o Grêmio, puxar o São Paulo com outra equipe, vai ter sempre uma rivalidade, claro, essa rixa ficou e daí em diante sempre criou uma rixa grande, provocações, até eu tenho uma irmã que é muito colorada também, às vezes fala sobre isso, mas é normal, acho que se for uma rivalidade sadia, respeitosa, acho que não tem problema algum. O Corinthians volta a treinar na tarde desta sexta-feira no CT Joaquim Grava, visando a partida contra o Internacional que acontece no Beira Rio.